Vambora continuar, vamo lá, próxima a cobrar é, vai, aqui é o 2, nenhum, case gig, tabulo, não tem missão é isso mesmo? é, parabéns vamos lá para encontrar o mercado das gigas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tô lá no mapa só tá pertinho tá pertinho que ótimo tá pertinho tá pertinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá dentro da árvore buracão buracão ok bora 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 ótimo bora 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 c O que é suficiente? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Quem está falando agora? Tudo bem, tudo bem! Ele tem todo o meu dinheiro! Eu dei tudo para ele! Só para pegar tudo que você achou sobre ele e vamos acabar com isso! Por favor! Vai ter mais coisas? Ok Ei! Você sabe o que eu faria com esses? Não vou ouvir sobre isso! Deixe-me em casa! Ah, não roubam isso! É morto! Caramba! Deve um homem ter um pouco de paz! Ei! Stop! Ei! Só para ir embora, parceiro! Não me testem! Você está a fazer o seu cara rompido! Você está a fazer o seu cara rompido! Você está a fazer o seu cara rompido! Não está a fazer o seu cara rompido! Não está a fazer o seu cara rompido! Não está a fazer o seu cara rompido! Mas você está a fazer! Ao menos tentar trocar a peça contra a peça! Não está a faze! Ei, pariu por aí um minuto, por favor? Me ajuda, Senhor! Vamos lá, continue! Não é sua preocupação. Por favor, deixe-me alone! Você vai manter sua boca feita? Eu aprendi essa leitura antes. Conte-me fora. Vamos ver se abriu algo no mapa agora, né? Eu sou eu, guardi o mapa. No outro lado, eu estou dentro do mapa do mapa. O mapa do mapa do mapa do mapa do mapa. ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adiciona munição de arma 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 Adiciona munição Adiciona munição Adiciona munição Adiciona munição Adiciona munição O que você está fazendo? Tchau. Ah! Uai. Thomas Downs! Downs! Where are you? Downs! Você... O que você quer? Oh, come here, you maggot! Please, sir! I'm... Really? Threaten me, would you? Please... I have a family here, please. I don't care about your family. You owe me money. We took your word, and now we'll take your hand. If you want the money, you'll have to wait. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Your dad's caught you, mister. It ain't letting go. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back what's not to understand. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity! Jacqueline! Thomas! What are you looking at? Thomas! I said what you're looking at, woman. My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Give us the money! Uh... Ah! E aonde? Ó, apertei. Ah, aperte. Galera, mas eu vou ficar por aqui, que eu tava até piscando de sono, né? Cês viu, tá feia a coisa. Aí, a gente continua... A gente continua...